Bom dia, minha turma do segundo ano. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nessa manhã de quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021, eu sou o professor Ricardo Nascimento e eu convido vocês a assistir mais uma aula de história. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Sabe por quê? O nosso conteúdo de hoje é os diferentes tipos de trabalho na comunidade. Vocês já pararam para pensar quais são os diferentes tipos de trabalho na comunidade? Então, vocês sabem que existem vários trabalhadores que desempenham suas funções dentro da comunidade que você mora. E aí, qual será a nossa habilidade de hoje? Identificar e valorizar as diversas formas de trabalho na comunidade, em diferentes tempos e espaços, seus significados, suas especificidades e sua importância na vida comunitária. Crianças, nós vamos falar de profissões tanto do passado como de profissões do presente. Será que alguma profissão deixou de existir com o passado tempo? Será que alguma profissão nova surgiu à medida que os anos foram passando? Então, fiquem aí com esse questionamento que vocês vão já me responder. Para isso, vamos iniciar então com uma leitura de um poema muito legal. O título desse poema é O que é que eu vou ser? Já começa fazendo uma pergunta, o que é que eu vou ser? Esse poema é de Pedro Bandeira. Então, vamos fazer a leitura dele? Bete quer ser bailarina. Zé quer ser aviador. Carlos vai plantar batatas. Juca quer ser um ator. Camila gosta de música. Patrícia quer desenhar. Uma vai pegando lápis e a outra põe-se a cantar. Mas eu não sei se eu vou ser poeta, doutora ou atriz. Hoje eu só sei de uma coisa, quero ser muito feliz. Olha, a menina que narra esse poema, ela fala que ainda está em dúvida sobre o que ela vai ser quando crescer. Qual profissão ela vai seguir. Se vai ser poeta, vai ser doutora ou se ela vai ser atriz. Mas o que ela já tem certeza é que ela quer ser muito feliz. E vocês? Crianças, pensem aí o que vocês querem ser no futuro. E enquanto vocês vão pensando, você sabe o que é aviador? Aviador trabalha com o quê? O aviador é quem pilota avião. Então, ele pilota avião. E aí, você já pensou em pilotar um avião? Se você já pensou em pilotar um avião, você quer ser um aviador. E você sabe qual é a profissão de Carlos? O Carlos disse que vai plantar batatas. E aí, então, qual é a profissão dele? Uma pessoa que planta alimentos e que colhe alimentos também. Qual é a profissão dessa pessoa? Ele é agricultor. Então, o Carlos vai se tornar um agricultor. Crianças. Quais as profissões possíveis para quem quer desenhar como a Patrícia? Vocês viram que ela disse que quer desenhar. E já vai pegando o lápis. Que profissões podem ser desempenhadas por uma pessoa que é desenhista? E aí? Será que para ser médico precisa ser desenhista? E para ser professor? Tem que saber desenhar? Uma pessoa que gosta de desenhar, uma profissão que vai poder desempenhar isso com muita facilidade é o estilista, o arquiteto, o engenheiro e figurinista. Sabe por quê? Porque estilista trabalha com moda, então vai desenhar roupa. O arquiteto precisa desenhar os modelos das casas, dos prédios que vai construir. O engenheiro precisa fazer o desenho das obras que ele quer também construir. E o figurinista trabalha com figurinos, com roupas, então ele vai ter também que fazer desenhos. Então essas quatro profissões aqui seriam profissões possíveis para a Patrícia que quer desenhar. Você conhece as formas de trabalho do lugar onde você mora? E aí? Na sua comunidade. Quais são os profissionais que você costuma ver trabalhando? Na comunidade que eu moro, eu costumo ver os comerciantes, os vendedores. Tanto vendedores de supermercado, de padarias. Eu também costumo ver os farmacêuticos que trabalham nas farmácias. Ah, também tem os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos, professores, garis. Também tem aqueles que passam colhendo o lixo. Então, estão vendo como tem bastante profissionais na sua comunidade? Qual forma de trabalho você acha mais interessante? Você pode achar uma forma de trabalho bem interessante, mas também pode ser a que você não vai querer ser quando você se formar. Tem pessoas que admiram bastante a profissão de um engenheiro, mas dizem que logo que não tem cabeça para números, para fazer cálculos. Então, admira, mas não quer ser um engenheiro. Outras pessoas dizem, eu admiro bastante a profissão de professor, mas também não quero ser. Mas tem outros que já dizem, ah, eu admiro muito a profissão de enfermeiros e eu quero ser enfermeiro. E qual é a profissão que você admira? E por que será que você admira? Hã? Qual a profissão do seu pai? Você sabe? E aí, se você não sabe, você pode aproveitar e perguntar para ele, pai, qual é a sua profissão? Você trabalha com o quê? Qual a importância da sua profissão? E qual a profissão de sua mãe? Você sabe? Ah, você sabe. E você também, com certeza, valoriza a profissão que ela desempenha, não é? Muito bem. Crianças. E em sua casa tem outro adulto? Qual o trabalho que ela desenvolve? Vocês sabem? Então, o importante dessa aula, sabe o que é? É que a partir de agora você já passou a saber qual é a profissão de todas as pessoas que são conviventes com você. Todos aqueles ali que moram contigo, agora vocês sabem qual é a profissão de cada um e qual é a importância deles. As profissões. Nem sempre fazemos as mesmas atividades que outras pessoas. As atividades do dia a dia dependem, em grande parte, das necessidades, dos interesses e da profissão de cada um. E é isso mesmo. Então, enquanto eu, que sou professor, estou desempenhando a minha atividade, elaborando aulas para vocês, vindo aqui gravar aulas e ministrando para vocês, corrigindo as atividades, passando provas, fazendo teste de leitura com os alunos, correção de produção de texto, outros profissionais vêm desenvolvendo outras profissões. E cada uma tem a sua importância, tem a sua valorização. Porque todas as profissões são importantes. As profissões do passado. Vocês imaginam quais seriam as profissões do passado? Então, venham cá. Vamos conhecer um pouco mais as profissões do passado. Você já parou para pensar no fato de algumas profissões não existirem mais? Esse é um processo natural, já que a sociedade muda e o mundo acompanha essa evolução. Pois é, muitas profissões deixaram de existir. Vejam bem. Quando o telefone foi inventado, a pessoa não conseguia ligar diretamente para outro aparelho. Era preciso que alguém realizasse essa conexão. Sabe quem era que fazia isso? O telefonista. Essa era uma profissão operada, sobretudo, por mulheres, já que acreditavam que elas eram mais simpáticas. Então, você ia até a telefonista e pedia para ela fazer uma ligação para você, ou você ia da sua casa, que já tinha um telefone, ligava para a central. A telefonista de lá completava a ligação para você poder falar com quem você gostaria. O entregador de leite passava bem cedinho nas casas para abastecer as famílias. Era um costume que cada residência deixasse um vasilhame do lado de fora, à espera do leiteiro. Dá para imaginar uma coisa dessas hoje em dia? Hoje, o leite é facilmente comprado nos mercados e mantido fresquinho na geladeira. Crianças, eu ainda acompanhei bastante a profissão do leiteiro quando eu era criança. Ele passava entregando leite de casa em casa. Ou no vasilhame, como ele está fazendo ali, ou então ele entregava em uma garrafa PET. Ali é o vasilhame de vidro. E aí, essa profissão foi acabando. Nas cidades grandes, a gente não costuma mais ver. Por quê? Porque na cidade, a gente costuma comprar o leite aonde? No supermercado, no comércio próximo à nossa casa. Mas, essa profissão ainda existe no interior. Vocês sabiam? Pois é. Lá no interior onde eu nasci, ainda eu vejo pessoas fazendo isso, desenvolvendo a profissão de entregador de leite, que é o leiteiro. Na onda das máquinas antigas, havia o mimeógrafo. Esse aparelho otimizou a área da educação, uma vez que os professores conseguiam imprimir provas e trabalhos sem muita dificuldade. Contudo, era um trabalho manual que dependia de alguém que ficasse por conta daquilo, o operador de mimeógrafo. Olha, o mimeógrafo é aquele aparelho ali que vocês estão vendo. E aí, olha o que nós, professores, fazíamos. Porque, quando eu comecei a trabalhar, eu ainda passei atividades no mimeógrafo. Então, a gente escrevia uma atividade na folha, em cima de um carbono. Depois, a gente pegava, colocava na máquina com álcool e aí ia passando folha por folha. Assim, a gente sabia quantas atividades a gente queria colocar para os nossos alunos. Isso, graças a Deus, passou, está no passado. Por quê? Porque, hoje em dia, nós temos as impressoras. E aí, as impressoras fazem a impressão de cópias com muito mais velocidade e a gente não precisa estar escrevendo ou desenhando aqui, como aqui tem nessa imagem. Fazer o desenho na folha para depois estar rodando no mimeógrafo. E olha como cansava o braço. Vocês não têm ideia. Perguntinhas para vocês. Vamos lá? Vamos. Vocês que prestaram atenção na aula de hoje, se atentem aos seguintes questionamentos. As profissões apresentadas ainda existem em seu bairro? Vamos lá. Pensem comigo. Eu apresentei para vocês três profissões do passado. O leiteiro, a telefonista e o operador de mimeógrafo. O leiteiro, que entrega leite de porta em porta. A telefonista, que você ligava para a central e de lá ela completava a ligação para você poder falar com quem você queria. e o operador de mimeógrafo, que ficava passando, rodando ali as atividades, as tarefinhas e as provas para os professores fazer com os alunos. Essas três profissões ainda existem na sua comunidade? Você acha? Pensem aí. O leite que chega até a sua casa vem de onde? Você sabe de onde é que vem esse leite? Por exemplo, é o leiteiro que entrega o leite que chega até a sua casa? Ou você compra o leite no comércio, perto da sua casa, na sua rua? Ou você compra em um grande supermercado? E aí? Qual é a forma que esse leite chega até a sua casa? Em sua escola, ainda é utilizado o mimeógrafo? O mimeógrafo é aquela máquina que a gente faz rodar a atividade. Você já olhou na sua escola quando você foi lá até a última vez que você foi? Se tinha mimeógrafo? Quando você retornar, dá uma olhadinha, pergunta às secretárias da escola. Está bom? A profissão de telefonista perdeu seu espaço com o avanço tecnológico. Nos dias atuais, qual profissão se assemelha a ela? Qual é a profissão de hoje que se assemelha a uma telefonista? Que fica fazendo ligação? Vocês sabem qual é? Ah, você sabe. Olha ali. Aquelas pessoas ali estão trabalhando, desempenhando a função bem parecida à da telefonista. Sabe que profissão é essa? Atendente de telemarketing que fica ligando para os seus pais oferecendo planos das operadoras. que fica ligando também para fazer cobrança, para dizer, olha, você ainda não pagou o boleto desse mês. Vamos renovar. Vamos renovar o novo cadastro. Eu tenho uma promoção nova para você. Vamos aderir? Então, são eles. Os atendentes de telemarketing. O que substituiu o mimeógrafo nas escolas? Vocês sabem o que substituiu o mimeógrafo nas escolas? Eu já falei para vocês. Olha ali quem foi. Muito prático. A gente só coloca lá e vai imprimindo. Sem estar precisando desgastar o braço. Foi a impressora que substituiu o mimeógrafo. Graças a Deus. Em seu bairro existe call center? Call center é a empresa que trabalha com telemarketing. Olha ali, várias pessoas fazendo ligações, fazendo cobrança, anunciando promoções, convidando para você mudar de operadora. No seu bairro existe? Eu sei que lá no SACI existe. Lá no bairro São Pedro também. No DICEU. Quais são os outros bairros que existem call center em nossa cidade? Vamos pensando aí. E as profissões do presente? Vamos falar de umas profissões bem atuais que estão em muita evidência, principalmente com a pandemia? Vamos lá então. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a sociedade tem aprendido a viver em quarentena e a valorizar diversas profissões que não podem se proteger fazendo a própria quarentena. Eles estão nas ruas, em hospitais e em outros locais de risco se expondo a COVID-19 em nome do coletivo para evitar que a maioria das pessoas peguem a doença. Vocês sabem quem são essas pessoas? Esses profissionais que estão se expondo a cada dia em prol de ajudar toda a sociedade? Vamos verificar. Os trabalhadores da saúde, isso mesmo, e não é somente o médico, não é somente o enfermeiro, mas todos aqueles que trabalham na área da saúde. Eles seguem se arriscando para atender pacientes e fazer pesquisas sobre o novo coronavírus e como combatê-lo. É por causa deles que as recomendações foram feitas. Que recomendações foram essas? Uso de máscaras e luvas, higienização constante das mãos, ficar em casa se possível. Então, olha aí a importância que eles têm. e aí você chega num posto de saúde, numa UPA, você também chega num hospital e quem vai lhe atender é o maqueiro, é o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o médico. Nós vamos ter também vários outros profissionais e todos eles são muito importantes nos dias atuais. Outro profissional bastante em evidência atualmente são os entregadores. Eles são responsáveis pela entrega de alimentos, remédios e outros. Para quem não pode sair de casa, eles têm tomado todo o cuidado de levar pedidos necessários até as portas das casas das pessoas, se arriscando nas ruas para cumprir as missões que recebem. E aí, você que está aí em casa, assistindo essa aula, você lembra se seus pais já ligaram pedindo para que o entregador fosse lá fazer a entrega de alguma encomenda? Tenho quase certeza que sim. Com a pandemia, as lojas e supermercados estão organizados com atendentes prestativos, sempre com cuidados e proteção para não se infectar e não infectar os clientes. Vocês viram? Porque, olha só, os supermercados todos ficaram abertos. Por quê? Porque precisam vender alimentos, porque senão a sua família não vai comprar os alimentos para poder se manter. E já os garis ajudam a manter as cidades limpas e em ordem. muitos também trabalham dentro de grandes zonas de risco. Por que zonas de risco? Porque eles estão ali pegando no lixo que você deposita na rua para que eles possam coletar. E muitas vezes esse lixo vai infectado e ele tem que se cuidar e se proteger para quê? Para que ele não fique contaminado com o novo coronavírus e também não leve esse vírus para dentro de sua casa e infectar a família dele. Então, estão vendo aí a importância e a necessidade desses profissionais? Vamos então valorizá-los cada vez mais? Vamos lá então. A atividade para vocês. Atualmente, você e sua família precisou de algum deles? Nós temos aqui gari, atendentes de supermercado, entregador de mercadorias e profissionais da saúde. Você e sua família precisou de algum deles? Eu olho para cá e eu digo, precisei de todos eles. Porque o gari pega o meu lixo. Quando eu vou fazer compras, quem me atende é o atendente de supermercado. O entregador vai também até a minha casa entregar algum alimento, entregar algum remédio, sempre que preciso. E os profissionais da saúde, que estão sempre ali à disposição para cuidar de você quando você chega no hospital. Então, se você já foi a um hospital, a uma UPA, você teve que contar com a ajuda de algum desses profissionais. Não é mesmo? Então, olhando essas quatro imagens, qual desses profissionais você já contou com a ajuda deles? E por qual motivo? Por que você precisou da ajuda deles? Lembrou? Muito bem. Você considera importante os trabalhos que eles desenvolvem em sua comunidade? vamos lá, então. O gari, eles passam nas ruas coletando todo o lixo produzido pela população. Você já passou, você já passou, quer dizer, já parou para imaginar para onde o lixo da sua casa e do lixo da casa dos seus vizinhos iriam se não tivesse garis? as ruas iriam ficar com um odor muito forte. Não é mesmo? Então, eles são importantes para manter a nossa cidade limpa, manter nossas ruas limpas. Os entrega, os atendentes, eles estão ali, eles vão passando todos os produtos quando você está fazendo compra. Eles lhe atendem, você chega lá e diz assim, onde fica o álcool em gel? Ah, fica ali naquele corredor, naquela prateleira. Aí você vai lá para você não ter que procurar em todo supermercado ou em todo mercantil. Está vendo como ele é importante? Agiliza para você não ter que ficar rodando, feito barata tonta dentro de um ponto de comércio. os entregadores. Ah, você queria comer antes, você saía de casa e ia comer. Você queria comprar um remédio, você saía de casa e iria comprar. Nos tempos de hoje é melhor ficar em casa. Então, o que eles fazem? Eles vão até você. Olha aí como facilitou a vida das pessoas. Então, eles têm essa importância de trazer o produto que você quer e ia entregar na sua casa. E os profissionais da saúde que fizeram realmente a linha de frente dentro dos hospitais, cuidando de todas aquelas pessoas que tiveram contato com o novo coronavírus, cuidaram incansavelmente e cuidam até hoje também. Então, na verdade, o que a gente pode dizer é que todos esses profissionais aqui são mega importantes para que? Para a nossa sociedade. quais desses profissionais você costuma ver em sua comunidade? Então, você costuma ver alguns deles ou você costuma ver todos eles? Foi como eu falei para vocês. Na minha comunidade e na comunidade que eu trabalho, eu costumo ver todos esses profissionais. Por quê? Porque a gente transita por todos eles sempre que a gente precisa. meus queridos, então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e também tenham aprendido sobre profissões do passado que deixaram de existir, como o leiteiro, o operador de mimiógrafo e também a telefonista e também conhecer um pouco mais sobre as profissões do presente e aprenderam a valorizá-las. Está certo? Então, a nossa aula chegou ao fim. Até a nossa próxima aula. Tchau! 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 Tchau!